Este é Paulo Roberto Soares, de 38 anos. Ele é acusado de torturar e matar a namorada Pâmela da Silva Teófilo, de 21. A jovem, que foi morta com um tiro no peito, foi encontrada na casa de Paulo, com marcas de espancamento e queimaduras de cigarro pelo corpo todo. Segundo familiares, a jovem conheceu o suspeito há cinco meses, mas a relação era complicada, porque Paulo era muito ciumento. Aí ela estava com o braço, inclusive, machucado, sangrando. Eu perguntei a ela o que houve, ela falou que tinha batido nela, que ela não queria mais ficar com ele. Paulo é ex-detento, foi preso e condenado a 12 anos de prisão pelo crime de extorsão mediante a sequestro. Mas desde dezembro, estava no sistema semiaberto e usava uma tornozeleira. A família só soube do passado de Paulo durante uma festa em família. O Disque Denúncia oferece uma recompensa de mil reais a quem der informações que levem à prisão de Paulo. Segundo o delegado que investiga o caso, logo após o crime, Paulo destruiu a tornozeleira. Ele é um indivíduo violento. Há uma passagem no inquérito policial de que um familiar dela chegou a presenciar ele com duas armas de fogo, portando duas armas de fogo. Vamos continuar envidando esforços para tentar localizá-lo e prender. Porque perfis como o do Paulo, nós sabemos que o risco de cometer um outro crime com outra mulher é muito grande. Quando a mãe da Pâmela proibiu o namoro, a jovem veio morar com o Paulo aqui na casa dele. O crime aconteceu pouco mais de uma semana depois. Foi um vizinho que ouviu os disparos que comunicou à família da jovem. Nesta foto, Pâmela aparece feliz, ao lado de Paulo. Este vídeo registrado no mesmo dia, Pâmela canta num bar. Deixa, deixa mesmo de ser importante, mas deixando a gente brotar. Da Tena, a Pâmela morava bem aqui nesta casa com a mãe e com os irmãos. Antes de ir morar com o Paulo, hoje a família já não está mais por aqui. A mãe decidiu ir embora com medo. E a gente vê aqui, olha só, todos os vizinhos reunidos pedindo por justiça. A Jéssica está aqui, ela é tia da Pâmela. Conta pra gente como é que era a Pâmela. A Pâmela era adorável, alegre, cantora, cantava muito bem, muito divertida. Todos amavam muito a Pâmela. Personalidade forte, de palavra. Era tudo, a nossa Pâmela, que a gente chamava ela desde quando ela nasceu.